Fala galerinha curiosa da plataforma digital YouTube, chave aqui o César, dicas importantes, galerinha eu estou aqui galera com isto, mais uma novidade para vocês da fechadura Stan, olha só aqui galera essa fechadura Stan, ela é um modelo novo que apareceu, certo galera, beleza, ela é esse estilo galera, eu vou mostrar se der, se der, eu vou mostrar para vocês uma coisa também nesse cilindro já já eu mostro para vocês uma coisa interessante nesse cilindro, ok que aliás eu posso até fazer um vídeo, depois desse daqui, eu vou fazer um vídeo só com este cilindro eu vou fazer questão, enquanto esse fechadura está de posse com o chaveiro César eu vou desmontar esse cilindro, beleza, ah mas isso aí a gente já sabe, o chaveiro já sabe isso aí não é novidade não, mas para muitos é novidade, viu galera até porque um pequeno tipo de informação é útil para o desempenho dos profissionais da chave, é galerinha, então eu vou mostrar para vocês agora uma coisa o que é o problema dessa fechadura, na real, antes se inscreva no meu canal, deem um like chaveiro César, dicas importantes, roda a vinheta novamente com vocês eu, chaveiro César galera, eu não posso fazer mais aquela zoadinha do meu slogan é, porque, a galera aí andou dizendo que eu boto muita, muita, eu repito muito, mas isso não me mas é o meu estilo né galera, vocês tem que considerar né galera, mas de bom grado, Deus abençoe a todos mas vamos lá, a informação de ponta galera, olha o estilo dessa fechadura, beleza como é o sistema agora, desse lado olha só esse lado é melhor agora sim, olha beleza, aqui deixa eu chegar mais perto, deixa eu acender a lamparina, ai que barulho galera galera, olha só, acendi a lamparina para melhorar para vocês olha é galera, deu a lamparina hoje ó então, olha, vocês estão vendo esse aqui ó esse aqui esse detalhe aqui até porque eu vou ter que abrir essa fechadura, certo? então, mas eu já estou te mostrando uma vez ai Jesus vocês sabem para que essa função dessa pecinha aqui né essa pecinha, quando o cilindro está no local, eu vou mostrar para vocês olhem só, observem ai que a fechadura está no local vocês estão vendo a bolinha lá no meio do orifício né então, eu vou girar com a chave quando eu giro com a chave, olha onde ele pega viram? ai, quando eu pressiono com mais força ai ó é porque não tem um parafuso, mas ó subiu agora a lingueta dele ó ó, a lingueta recolheu, vou soltar agora entenderam? a função dessa pecinha é para puxar a lingueta da fechadura essa parte aqui ó porque aqui dentro quando eu abrir a fechadura eu vou mostrar para vocês aqui dentro, daqui para cá tem um ferrinho que puxa, aciona eita, essa palavra é forte aciona essa outra peça aqui então olha o que que aconteceu o cliente me chamou para mim abrir essa porta a chave essa chave estava pelo lado de dentro beleza aí o que aconteceu essa eu entendi que esse quarto era da criança do do rapaz que me chamou né aí disse não já tentei de tudo rapaz ei galera ele tinha desmontado galera tudo isso aqui ó desmontou o trinco desmontou os espelhos sabe na expectativa de que achando que desmontando iria facilitar afogar alguma coisa na real o que que aconteceu é a peça que puxa isso aqui ó essa o o o o quadrante o quadrante aqui quebrou e quando ele girava o trinco ó o movimento da mão do chaveiro quando ele movimentava o trinco pra cá aí deslizar fazer aquele treque 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 e não puxava isso aqui aí então eu fui abrir a porta né e os rapaz não tem jeito não a chave tá por dentro aí eu disse rapaz eu vou eu vou girar aí girei no grampo essa parte da chave tava por dentro beleza entenda aí eu girei no grampo aí quando eu girei no grampo claro que acionou o cilindro que é isso da parte de fora acionou eita Jesus acionou isso aqui ó entendeu fazendo com que essa peça essa peça subisse e puxasse essa daqui ó o a lingueta de cima pronto abri a porta agora na real vou mostrar pra vocês o problema galera olha só eu vou botar a câmera a câmera na mão é agora olha só vou mostrar pra vocês onde é que está o problema aqui é o mandril mandril não o quadrante agora acompanha pra cima então você acompanhando pra cima esse detalhe aqui ó é o chamado bracinho do quadrante certo agora observem um detalhe bem legal ele disse que antes de acontecer travar total ele disse que horas funcionava e horas não funcionava as horas que funcionava é por causa só desse vocês estão observando um pequeno relevo aqui ó acompanha a ponta do grampo vem aí tem aqui ó tá vendo um quadradozinho só esse quadradozinho é que quando é enganchava aqui ó galera mas na real essa minha lamparinazinha tá precisando de um carozinho bem poderoso viu olha ó aqui ó ele essa pontinha quadradinha pirotinho quadradinho aqui enganchava aqui embaixo e fazia só isso ó fazia só isso aí pronto aí deslizava deslizava aí com muito tempo é que enganchava sorte mesmo do destino aí é que segurava entenderam aí então o que que acontece eu vou mostrar pra vocês olha só galera eu achei esse trinco esse essa pecinha só pra mostrar pra vocês olha só olha só eu vou movimentar vocês estão vendo como só é aquela pontinha que eu mostrei pra vocês o quadradinho tá enganchando tá puxando olha só só que a peça não vem não vem completa isso aqui é que tava deixa qualquer um preso entenderam agora eu vou desmontar tudo isso aqui muito cuidado com essa mola principal tem uma pressão grande galera então e vou tirar tudo e depois repor novamente pra me tirar esse quadrante pra mim fazer essa peça aqui certo galera tchau tchau